pessoal olha ele que medo de escapar para cá para a estrada que eu tô indo para a cidade a pé lá para lá é onde eu moro e vem descendo um carro lá quem sabe eu pego carona mostrar um pouquinho para vocês gente eu tô cansada porque eu dei subir uma subida ali que não é fácil gente do céu aí vocês podem até pensar mas por que que ela tá indo de a pé gente o carro tá na oficina o outro enguiçado e a minha bicicleta enguiçada então eu preciso ir estou indo a pé fazer o que e olha o tempo gente meu Deus tem misericórdia Jesus é hoje e bora lá comigo pessoal caminhar um pouquinho olha a subida que eu vou subir passar ai meu Deus eu já tô chegando aqui no primeiro morro primeiro ponto né o gente vem vindo um carro Deus ajudasse que eu pegasse uma carona eu não ia achar ruim não porque porque o o tempo tá de chuva ó e vem vindo um carro da cidade acho que é gente do céu cansa e eu não tô nem aí eles passou olhando essa doida com celular na mão e a gente ali tem mais boi ó eu tenho medo deles varar cerca ó eu tô sozinha três quilômetros pessoal da minha casa até na entrada até na cidade e eu estou indo com a graça de Deus o primeiro morro agora o segundo gente desculpa aí que é que é cansativo eu quase não venho a pé sabe gente e eu não tenho costume e aí eu fico muito cansada ó que graça mostrando pra vocês gente ó mas agora eu tô aqui até parei até parei gente aqui só tem terra pra esses gado comer ah meu pai será que ele está trata no coxo ai vem vindo um carro Deus ajudasse que eu pegasse carona gente era uma benção ah meu Deus eu acho que eles estão bem gordinho ó eles devem comer no coxo olha gente ai graças a Deus ai gente peguei uma carona gente bom dia vem pra senhor vem pra senhor pra senhor gente cheguei na cidade ela me trouxe ó que estão no carro dela graças a Deus Deus preparou essa carona pra mim aí pessoal epa caiu um negócio ó gente então fica todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser aqui é minha cidadezinha ó até o próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês tá bom tchau 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 tchau